Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Provavelmente, você já deve ter se deparado com alguma fake news na internet. As fake news, ou notícias falsas, são conteúdos divulgados por grupos e indivíduos utilizando recursos das novas mídias. Muitas vezes, esta disseminação promove conflitos sem respaldo em fatos concretos, estimulando consequências violentas ou infundadas. Infelizmente, o termo fake news não é novo. Ele é utilizado desde o final do século XIX. Entretanto, com a evolução das redes sociais, como Facebook e WhatsApp, o termo é mais atual do que nunca. Mas, como podemos reconhecer as fake news e atestar a veracidade das informações que recebemos por aí no mundo globalizado, somos bombardeados a todo instante por informações. E para filtrar as informações, é importante ter sempre um olhar crítico e fazer a curadoria dos fatos. O primeiro ponto é analisar a fonte da notícia. E se esta fonte pode ser confiável, analise a URL do site de origem, a autoria da notícia, a data e o local da publicação. E também faça uma avaliação do veículo. Este veículo pode ser confiável? As notícias falsas, muitas vezes, não apresentam a autoria do texto. E também dão informações muito genéricas, sem citações ou fontes. Além desta análise técnica, é preciso interpretar as informações contidas na notícia, formulando hipóteses, localizando as informações essenciais dela e fazendo inferências. Sempre tem em mente algumas perguntas como É real? É bem feita esta notícia? Este texto é considerado uma notícia ou opinião? Ele está baseado em evidências? É tendencioso ou parcial? É feito para entreter ou apoiar alguma causa? Essas perguntas nos guiam nesta análise sobre a veracidade das informações contidas no texto. Uma estratégia que pode ser adotada é sempre pesquisar sobre o fato que está sendo noticiado em diferentes sites e jornais. Dessa forma, é possível comparar os dados e também analisar criticamente os diferentes pontos de vista em cima de um mesmo assunto. Nunca se esqueça, ter um posicionamento crítico frente às informações recebidas é essencial. Desenvolva suas próprias hipóteses, argumentos e posicionamentos frente às diferentes perspectivas. As notícias falsas estão muito presentes em redes sociais como WhatsApp e Facebook. Por isso, é importante sempre estar antenado aos assuntos da atualidade e pesquisar sobre eles nos meios de comunicação confiáveis. Ou seja, as notícias falsas estão espalhadas pela internet e é preciso encontrar estratégias para diferenciar as notícias reais das falsas. Para isso, é importante sempre analisar criticamente o site em questão e as informações contidas nele. Precisamos nos atentar se a URL do site é confiável, sobre a data e o local da publicação e se é identificado seu autor. Além disso, a análise também deve ser feita no conteúdo. É importante diferenciar se o texto é uma notícia ou uma opinião, se é tendenciosa, quais são as evidências e fatos comprovados e outras informações capazes de garantir a veracidade dela. Por fim, é preciso fazer uma curadoria e comparar a notícia veiculada com outros sites e meios de comunicação. Hoje, existem alguns sites que também fazem a checagem das informações duvidosas de notícias que circulam em redes sociais. Alguns exemplos são o projeto Comprova, Aos Fatos e a Agência Lupa. Agora, você apresentará um posicionamento mais crítico e conseguirá identificar mais claramente as notícias falsas espalhadas por aí. Nós nos vemos em uma próxima aula. E bons estudos!